Como é que eu concebi essa ideia, esse documentário? Foi justamente pela minha vivência dentro dos ônibus. O que mais me chamava a atenção era o semblante das pessoas, as expressões faciais, porque eu me perguntava o que é que perturba essa pessoa, com o que ela está preocupada. Daí eu tive a ideia de registrar isso, só para a gente externalizar que o ônibus não é só um transporte coletivo físico. Ali é um universo de vários mundos que giram em torno de uma órbita que às vezes as pessoas nem fazem questão de entrar nesse aspecto. A pessoa sobe ali, usam do ônibus como se fosse um palco. É uma sociedade realmente, é uma sociedade que se interage muito intensamente através dos olhares, dos gestos. Outras vendem aquilo que é esperança para o seu dia a dia, para o bom de cada dia. Meu nome é Romilson, sou baleiro, tenho 30 anos, trabalhei no transporte há 18 anos para manter minha família, porque eu tenho meus filhos, e é daí que eu tirei meu sustento. Boa tarde, pessoal! Chegou a jejum, pessoal! 1,30, 2,50, corta um real! 1,30, 2,50, corta um real! Tem um sabonete de argila, que ele tira mancha, crase, fia, ruga, que tira toda a lucidade da pele. Tem um sabonete da parte mão, que ele ajuda a sincratizar com o batimicose e pano branco. E aí A CIDADE NO BRASIL É uma viagem de ônibus, uma terapia, entendeu? Porque a gente termina pensando no dia a dia, em problemas recentes, situações recentes. Às vezes até a gente termina se divertindo e se distraindo até com o que ocorre dentro do ônibus, no dia a dia. Fala um pouco sobre o que você mais detesta ver o que acontece dentro do ônibus. Na maioria das vezes o descaso mesmo, entendeu? Do ser humano com o próprio ser humano. Às vezes o descaso até da própria empresa de ônibus que poderia tratar melhor o próprio usuário, já que ela depende muito disso. O descaso às vezes do próprio funcionário. Às vezes até o descaso do ser humano, entendeu? Com o próprio funcionário. E às vezes até com o próprio ônibus também. Eu, particularmente, tenho uma impressão que eu gosto, né? Aí a gente sente, assim, a vontade que é, aquela coisa que a gente trabalha, aquilo que a gente gosta, né? Então, pra mim é bacana, eu gosto da profissão. Bom, a única coisa que eu gostei realmente da minha profissão foi o problema de assalto, né? Você sofreu assalto? Já trabalhei na Algonjar, a empresa Algonjar que tinha aqui. E foi assaltado umas três vezes, o carro com medo, entendeu? E é muito desagradável, né? A gente passar por esse descontendimento, né? De assalto. Bom, a alegria é que as pessoas, né? Tem muitas pessoas que são bacanas, né? Tratam a gente bem, entendeu? A gente se sente, assim, feliz, né? Quando a gente tá trabalhando e uma pessoa chega, dá um bom dia, né? E trata a gente bem. Isso é a maior felicidade da gente, né? O que é que a gente tá trabalhando? E o que é que a gente tá trabalhando, né? E ato voo de 않 cũng bem, né? Deodeu né? E a gente tá trabalhando lá, né? Até um problema. Tema-o entrarem e não me conta aqui, nem meушка láydão da prata, né? Tema-o na água aqui, né? Tá boa. Tema-o lá, tá boa com ela,はい? Tema-o lá. Tema-o lá今 é que a gente tá chegando madrometers? Eu gosto de pegar onde bicheio porque na minha vida aconteceu um momento, umas vezes, não só uma vez, em que eu dei a famosa roçada, né? Que é o ônibus cheio, você aproveita o momento e aí acha também uma pessoa que tenha também a vontade que você tenha. Então, geralmente, quando você faz isso, quando a mulher também, ela também dispõe do momento, né? Então, você não faz isso com uma pessoa que não deixa acontecer. Ela é envolvida também através do momento, da sensação, do empurra-empurra, que às vezes a pessoa empurra o outro e vai encostando um no outro. E aí tem aquele contato, né? Contato humano que as pessoas gostam. E às vezes o que mais dá tesão é que você não fala nada. Eu já passei por isso. É horrível, é constrangedor. Eu acho uma falta de respeito muito grande com as mulheres. Então, acho que essa pessoa devia se tratar, porque não deve ser normal uma pessoa pegar um ônibus para ficar fazendo terra em outra pessoa. Vai ficar, sabe? É uma situação constrangedora. É muito ruim. É muito ruim.